Mais um pra tocar no seu paridão, vem ó Bota na pegada o que estourou O que estourou E o parceiro Edson e o Gazões do Crato Tamo junto Hoje tem pressão, vai ter condição E a mulherada louca na frente do paridão DJ aumenta o som, bota pra gerar Solta o pancadão que elas vão começar a jogar Hoje vai ser pressão, vai ter condição E a mulherada louca na frente do paridão DJ aumenta o som, bota pra gerar Solta o pancadão que elas vão começar a jogar Hoje tem pressão, vai ter condição E a mulherada louca na frente do paridão E a mulherada louca na frente do paridão DJ aumenta o som, bota pra gerar Aumenta o paredão Hoje vai ser pressão, vai ter condição E a mulherada louca na frente do paridão DJ aumenta o som, bota pra gerar Solta o pancadão que elas vão começar a jogar E a mulherada louca na frente do paridão O tempo nasceu do outro e cagou, e parou, e desceu, e ganhou a bunda da glória Ela tá com o meu creio, vai ser exumido no motel Ela tá com o meu creio, vai ser exumido no motel O Vítalo de Ponga O nome dela é Dailton, divulgações, tamo junto pra Pra Chico, divulgações Eu vou levar meu paredão, tá tudo preparado Na beira da piscina eu desmantelou, tá formado E hoje tem regoada, é a tropa das aritais Eu desmantelou, vai ser grande lá na casa da marina Eu vou levar meu paredão, tá tudo preparado Na beira da piscina eu desmantelou, tá formado Eu desmantelou, vai ser grande lá na casa da barra, e eu desmantelou, tá formado E hoje tem revoada, é a tropa das amiguinhas O desantilo vai ser grande lá na casa da marinha Eu vou levar meu paredão, tá tudo preparado Na beira da piscina o desanteiro tá formado E hoje tem revoada, é a tropa das amiguinhas E o desanteiro vai ser grande lá na casa da marinha Eu vou levar meu paredão, tá tudo preparado Na beira da piscina o desanteiro tá formado É festa da marinha onde o clima vai se ver É rádio se pega e eu sou louco pra ver Você sabe montar a cavalo, filho? E está brincando? Veja só isso! Ela quer sentar pro vaqueiro, gosta da sacanagem Te boto com pressão, dou tapa na tua tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, vou de frente e de costa Porque o vaqueiro faz o jeitinho que ela Ela quer sentar pro vaqueiro, gosta da sacanagem Te boto com pressão, dou tapa na tua tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, vou de frente e de costa Porque o vaqueiro faz o jeitinho que ela gosta E eu quero gravar o vaqueiro, tá na minha cara E eu vou de frente e de costa Me deixou toda uma olhada, dano, louca para o meu povo Batendo na minha cara, dano, louca para o meu povo Batendo na minha cara, dano, louca para o meu povo Batendo na minha cara, dano, louca para o meu povo Mais uma pra bater no seu palindão Sexta Music Bora a pancada, se eu deixe Estouro, pai Ela quer sentar pro vaqueiro, gosta da sacanagem Te boto com pressão, dou tapa na tua tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, roupa de frente e de costa Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Ela quer sentar pro vaqueiro, gosta da sacanagem Te boto com pressão, dou tapa na tua tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, roupa de frente e de costa Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Vou na cavocada, vou na tatuada Me deixou toda molhada, dando papo no meu corpo Batendo na minha cara, dando papo no meu pompo Batendo na minha cara, dando papo no meu pompo Chama na versão Alô, Alessandro e Vouga Mills que tamo junto Estourou Lucas pisadinha pra bater no paredão Rasga Vai, Calica Tamo junto Beleza, turma da fumaça O Aizuki estourou Toca a vitinha Vem, vem, vem 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 Olha, chegou o fim de semana O desonteiro tá formado Tem casado, tem solteiro Todo mundo misturado Então tu se prepara que hoje vai ser pressão Depois da meia-noite vai ser só catocadão A mulherada louca de tequila É até amanhecer o dia Tão chapada, tão descendo até o chão Tudo louca pra pegar o sol com a mão C.S. Eu passei redes de regressões Olha, chega o fim de semana, já tá tudo preparado Tem casado, tem solteiro, todo mundo misturado Então tu se prepara que hoje vai ser pressão Depois da meia-noite vai ser só catocadão A mulherada louca de tequila É até amanhecer o dia Já tão chapada, tão descendo até o chão Tá tudo louca pra pegar o seu tamanho É mais uma do menino É mais uma do menino Estourou Alô, Luana Bordeira, tamo junto Olha o repertório novo aí E começou a vaquejada, já cortei o bocachão Eu vou embora a batisteira que hoje eu vou ser campeão A vaqueira tá endreada, agora eu vou desafiar Falou que tem pressão, eu quero ver tu galopar E começou a vaquejada, já cortei o bocachão Eu vou embora a batisteira que hoje eu vou ser campeão A vaqueira tá endreada, agora eu vou desafiar Falou que tem pressão, eu quero ver tu galopar O meu paredão tocando e ela em cima do revoque E começou a vaquejada, já cortei o bocachão E começou a vaquejada, já cortei o bocachão Eu vou embora a batisteira que hoje eu vou ser campeão A vaqueira tá endreada, agora eu vou desafiar Falou que tem pressão, eu quero ver tu galopar Vem no patoque, patoque, patoque Montar o raqueiro, eu quero ver se tu é boa no galop Patoque, patoque, patoque O meu paredão tocando e ela em cima vem Vem no patoque, patoque, patoque Montar o raqueiro, eu quero ver se tu é boa no galop Patoque, patoque, patoque O meu paredão tocando e ela em cima do revoque Estou no meu, eu louco as pesadinhas Pra tocar no seu paredão E nas vaquejadas do meu Brasil Meu parceiro no seu, meu seu Deus estourado 6.000 se gravando tudo Mais uma pra bater no paredão, vem Alô, Jeffy Rasga, rasga, rasga Pra bater no paredão E começou a putaria agora Eu chamei a novinha pra nós dançar um piseira, olha que é som de paredão É disso que ela gosta, faz a movimentação e vem jogando sua gostosa E começou a putaria agora No desmantel, olha que eu chamei a novinha pra nós dançar um piseira, é som de paredão Sei que ela gosta, faz a movimentação e vem jogando sua gostosa Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe Para lhe cantando, para lhe cantando, para lhe cantando, para lhe cantando Aumenta o volume do paredão que a pressão chegou E começou a putaria agora Eu chamei a novinha pra nós dançar um piseira, é som de paredão Sei que ela gosta, faz a movimentação e vem jogando sua gostosa E começou a putaria agora Pro desmantel, olha que eu chamei a novinha pra nós dançar um piseira, é som de paredão Eu sei que ela gosta, faz a movimentação e vem jogando sua gostosa Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe Para lhe cantando, para lhe cantando, para lhe cantando, para lhe cantando O Pintão Divulga Zóis Do KGF Em nome de RW Produções É o piseira original Mais um sucesso nosso aí, ó É o menino do piseira pra tocar no paredão Estourou, estourou Turma do Lero, Lero, tamo junto Oi senhor Vem, vem Hoje vai ter vaquejada Vou naquele modelo Chamei minha galera pra fazer o desmantelo Eu vou levando a mulherada Com a carrada de dré Hoje nesse bolete vai rolar o cabaré E hoje tem vaquejada Naquele modelo Chamei minha galera pra fazer o desmantelo Eu vou levando a mulherada Com a carrada de dré Hoje nesse bolete vai rolar o cabaré E senta, senta a vaqueirinha Senta a vaqueirinha Senta a vaqueirinha Virando letro na boca Dançando a pisadinha Pau meu filho Pau meu filho Pau meu filho Pau meu filho Pra tocar no seu paredão, viu Pau meu filho Pau meu filho Pau meu filho Pra fazer o desmanteio Eu vou levando a mulherada Com a carrada de dré Hoje nesse bolete vai rolar o cabaré Ô senta vaqueirinha Senta vaqueirinha Virando litro na boca Vem dançando a pisadinha Ô senta vaqueirinha Senta vaqueirinha Olha a pressão Ô senta, senta vaqueirinha Senta, senta vaqueirinha Virando litro na boca Dançando a pisadinha Ô senta vaqueirinha Senta vaqueirinha É mais uma do menino Pai, na pressão Ô, ô C.S. Music Bota a pressão, pai Bota a pressão, pai Bela o caspizadinha Pra tocar no paredão Equipe, caça, cachaça Da Caissara, tamo junto Pressão Pressão Olha a pega Pra tocar no paredão Na pressão Fop, som, equipadora Asgas Mais uma, mais uma, nossa E assim, ó Olha, quando eu não tinha nada Tu nem olhava pra mim agora Quer ficar comigo, mas eu não tô mais afim Quando eu não tinha nada Tu nem olhava pra mim agora Quer ficar comigo, mas eu não tô mais Ô, ô Sai pra lá, mulher Não vem com esse papo Tu só quer falar comigo Porque eu tô estourado Ô, sai pra lá, mulher Não te quero mais não Assista aí tuas amigas Descendo até o chão É Rabetão no chão Rabetão no chão A mulherada fica doida Com gravido o paredão É Rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinho Eu quero ouvir, ó E bate o Rabetão no chão Rabetão no chão A mulherada fica doida Com gravido o paredão É Rabetão no chão Rabetão no chão Bota meu swing Bota na pressão Toca a vitrine Olha o swing, aê Olha, quando eu não tinha nada Tu nem olhava pra mim agora Quer falar comigo Mas eu não Quando eu não tinha nada Tu nem olhava pra mim Agora quer ficar comigo Mas eu não tô mais afim Ô, sai pra lá, mulher Não vem com esse papo Tu só quer falar comigo Porque eu tô estourado Ô, sai pra lá, mulher Não te quero mais não Assista aí tuas amigas Descendo até o chão É Rabetão no chão Rabetão no chão A mulherada fica doida Com gravido o paredão É Rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha Na pressão É Rabetão no chão Rabetão no chão A mulherada fica doida Com gravido o paredão É Rabetão no chão Rabetão no chão Olha meu swing E aí como é que tá 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 Presse no chão O nome dele é Edson Divulgações Estourado Agora meu parceiro Matheus do Grau Tamo junto Matheus do Grau 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 Matheus do Grau